Eu queria que você falasse para a gente aqui, na verdade, o que é que eu pergunto na verdade aqui, como é que eu pergunto na área 350, errada Carvaro Motorhome, terceiro Carvaro Motorhome. O Carvaro Motorhome, na verdade, já foi um dos primeiros eventos do motociclismo, digamos, nacional, né? Em nível Nordeste, na verdade, teve atrações nacionais, como ele ofereceu, mas, se eu passar minha palavra para o senhor Pimú, Batshuair, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado, obrigado.